Aí ó, entramos lá, Gabriel, você arranhou tudo Deu arranhado aqui, é pouco Papai se machucou também Espinho, é pouca coisa que tem Os cavalos aqui ó, máquina Máquina, os cavalos são andáveis emcavalgados Nós botamos isso pra trabalhar Os bichos estão suados aqui, estão fazendo nojo Nosso trem tá bom E aí Gabriel, o que você achou da Lida? Vamos pegar agora, vamos seguir a viagem aqui Porque nós temos muito trabalho ainda Legal, mais um dia, concluindo Concluindo não, começando né Fizemos a contagem do gado, deu trabalho Muita vaca entocou no mato Mas, vamos pegar e finalizar esse serviço Semana que vem tem embarque aí ó Viemos conferir o curral, o serviço que tem que fazer Tem que mexer em bastante coisa Tem que vir no meio da semana aí pra resolver Show? Então, vamos pegar e terminar o trabalho aí Porque nós temos que ir Ali na pecuária não é fácil não A vida de peão, o pessoal acha que é só andar de cavalo Não é não, o negócio é mais embaixo Bola pra lá é Uma, duas, três A Brutona aqui Quatro Cinco, 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 oito vacas Oito vacas Uma, duas, três Quatro, cinco Seis vacas Seis vacas aqui É nossa? Tem seis vacas Estão dezessete Contou dezessete Estão voltando quatro É E esse casal, essa vaca com esse bezerra aqui atrás não é nossa? Não, eu não contei nenhum dos dois não Ó, vaca Vaca tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis vacas Seis vacas E duas crias Duas crias Então tem dez crias Dez crias No total É, tem dez crias no total Mas tá faltando a vaca aqui Tá faltando quatro vacas Vai perder o resto Olha onde que eu tô Olha, a casa tá lá, ó Olha a casa Eu tô no trascimento Eu acho que aqui passa animal Mas aqui é o canal do Pinto Aqui não passa animais é tanto Aqui é mais fundo do que Porque eu gosto Isso aqui é fundo Aí do lado de lá também Como é que o gado atravessa pro lado de lá? Como é que você consegue fazer? Ou é do canal do Pinto pra cima só? Como é que funciona isso aqui? Ou tem outra entrada? Eu não sei Explica pra mim como é que funciona Essa travessia que eu tô te mostrando aqui E como que o gado passa do lado Pro lado de lá do canal do Pinto Porque o canal do Pinto eu conheço Isso aqui é o canal do Pinto A ponte tá ali, ó A ponte tá solta Tá? Explica pra nós aí Pra gente entender como é que funciona aqui E o que que é do lado de lá? O que que é que ele é seu também? Como é que funciona aqui lá? Ou tem que rodar por lá o gado? Como é que funciona aqui? Quals e é o Natal? Qualsí é o Natal? Legenda Adriana Zanotto